Boa tarde povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Pessoal, eu estava andando aqui no meu quintal e de repente eu encontrei a erva botão. Olha que bênçãos do Senhor. Esse daqui é um pezinho minúsculo, pequeno. Eu vou estar mostrando um outro pezinho maior. Aqui pessoal, olha para vocês verem aonde foi que ele foi nascer, bem aqui do lado da silk. Já essas aqui, olha para vocês. Aqui pessoal, já está seca, daqui a pouco eu vou estar colhendo as sementes. E essa erva pessoal, é uma bênção do Senhor e eu vou estar falando dos seus benefícios. A erva botão pessoal, ela tem vários, vários benefícios para a saúde e tem muitas pessoas que tem essa erva no seu quintal e nem sequer imagina que é um santo remédio. Aí vai carpe, arranca e joga fora. Mas a partir de agora pessoal, vocês vão estar conhecendo, sabendo que esta erva não é um mato e sim um santo remédio. A erva botão, ela promove a saúde do fígado pessoal. Ela ainda existe em essa doença do fígado, ela existe em muitas pessoas que sofrem gravemente com o fígado. É o fígado inflamado, cheio de gorduras e essa erva botão tem sido usada há milhares de anos para equilibrar adequadamente e garantir um funcionamento normal para o seu fígado. A erva botão ajuda a melhorar a inflamação intestinal, principalmente aqueles que sofrem com hemorroidas. Você que sofre de hemorroidas, está aí um santo remédio para vocês. Muitas vezes pode ser difícil encontrar algum remédio para aliviar as suas dores, mas a erva botão nos mostrou resultados promissores da redução da inflamação na área sensível e no fornecimento de alívio analgésico, calmante. Então, pessoal, pessoas que sofrem de hemorroidas, dependendo das dores, vai lá, compra os remédios na farmácia e toma e nem sempre alivia. E eu falo a vocês, já essa erva é um santo remédio. Ela ajuda mesmo. Ela ajuda a passar a dor. E você que sofre do estômago, a erva botão alivia o incômodo provocado por diversos distúrbios no estômago, como indigestão ou constipação. Essa erva é tão poderosa, pessoal, graças ao nosso Deus, na verdade. Ela é rica em variedades de produtos químicos e compostos orgânicos encontrados no extrato da planta e por isso que ela pode restaurar o funcionamento normal do seu estômago. Pessoal, essa erva é muito fácil de ser encontrada. Ela nasce nas calçadas, nos terrenos baldios, ao lado do brejo, dos rios. Ela gosta de lugares úmidos. Não é difícil de ser encontrada. Só não pode confundir ela com outras ervas. Tem que conhecer mesmo para poder estar tomando. Então, ela não é difícil de ser encontrada. Essa erva, pessoal, ela auxilia no tratamento de problemas respiratórios. Para pessoas que sofrem de infecções respiratórias crônicas e tosse, você tomando chá da erva botão vai te ajudar bastante por ela possuir antibacteriana no extrato. E assim que você começar a tomar, você vai sentir diferenças. Aquele catarro preso vai sair porque as qualidades expectorantes podem forçar a saída de qualquer catarro que estiver preso. Agora fala, pessoal, que não é só bênçãos do Senhor. E eu já vou pedindo a vocês, já vai deixando o seu joinha, se inscreva no meu canal, Aperte lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. Você vai estar ajudando ao próximo, principalmente aqueles que sofrem com esses problemas. Então, compartilhe, pessoal, esse vídeo. Você vai estar ajudando ao próximo e vai estar me ajudando com a graça de Deus. E eu só tenho que agradecer ao Senhor todos os dias da minha vida. E continuando, pessoal. A erva botão promove a saúde ocular. Agora, quem imagina que a erva botão tem todos esses benefícios, não é verdade, pessoal? As folhas dessa planta têm um teor muito alto de caroteno, que é uma substância antioxidante crucial para a saúde dos olhos. O caroteno pode eliminar os radicais livres que causam a degeneração macular e a formação de cataratas. Portanto, adicionar um pouco de erva botão à sua dieta pode manter sua visão limpa por muitos anos. A erva botão é muito usada pelos indígenas, principalmente quando eles vão para a mata. Quando eles vão para a mata, pessoal, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É tomar o chá da erva botão. Por quê? Se caso eles forem picados de cobras, eles não morrem. Por ela ser uma planta antiófítica, medicinal, ela corta o efeito do veneno. Não é uma grande bênção, pessoal. É só bênçãos do Senhor. E tem mais, pessoal. Não acaba aqui, não. Tem muitos benefícios. Já esse pezinho aqui, pessoal, ele é bem minúsculo, bem pequenininho e já está com seus botões. Continuando, pessoal. A erva botão controla a hipertensão sem efeitos colaterais por ela ser uma erva natural. Ela ajuda a controlar. Ela também é antidiabética, pessoal. Ela ajuda a abaixar a glicemia. A erva botão também é um santo remédio para os rins. O extrato da erva botão ou o chá da erva botão ajuda a proteger os seus rins. A erva botão, pessoal, também é uma bênção para quem sofre de osteoporose. E como a gente faz o chá dessa erva, pessoal? Vocês podem fazer o chá através do sumo ou vocês podem pegar uma xícara de chá, colocar água para ferver, pega uma colher de sopa de folha de erva, botão desidratada e coloca dentro daquela xícara com água quente e deixe tapado por cinco minutos. Depois é só coar e beber. Ou então vocês podem pegar os galhos, pessoal, os galhos da erva botão e pinicar, pinicar ela todinha, amassar bem amassado e misturar com água. Deixa agir ali também por cinco minutos e é só tomar. Aí você pergunta quantas vezes pode tomar. Dependendo do seu problema, você pode tomar quatro vezes ao dia. pode tomar quatro xícaras de chá de erva botão quatro vezes ao dia. Então, pessoal, vocês não têm como confundir a erva botão. A erva botão, ela dá essa florzinha aqui, que vocês estão vendo. Ela é uma margarida, parece uma margarida. Os talos dela, pessoal, você pode ver o talo dela é avermelhado, avermelhado e suas folhas. Ela não fura, ela não tem espinhos, mas você passa ao redor das folhas, dos cantos das folhas, parece aquela folha de cana quando vai cortar. Está vendo? Ela é meia peludinha, os pelinhos branquinhos. E depois que ela dá essa flor, é onde ela vai para formar as sementes. Aqui está meu cachorro, não tem jeito, ele sempre quer fazer parte do... E depois que ela solta as suas flores, pessoal, é onde ela dá esse botão. E o botão parece uma estrela, está vendo? Então, não tem como vocês confundir, está vendo? Então, essa é a verdadeira erva botão. Então, quando vocês encontram ela, é só vocês a verificar. verifica primeiramente os talos dela, se é roxo, está vendo? É roxo, meio avermelhado. Se é peludinho, porque é peludinho, está vendo? Olha as folhas. Então, essa daqui, pessoal, é a erva botão. Aqui eu não vou estar quebrando ela por agora, porque vai estar dando bastante sementes. E eu vou estar colhendo também a semente para mim plantar. porque é um santo remédio, essa erva aqui. E eu tenho ela em casa. E eu não posso perder, na verdade. Então, vou estar colhendo as sementes para mim estar plantando. Então, eu só peço a vocês, não esqueça do meu joinha, deixe o meu joinha para me ajudar, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando, vai estar me ajudando, e ajudando ao próximo, em nome de Jesus. Então, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.